O que é o Al-Nasr? 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 sem qualquer dúvida a questão é que repara, ele até tem o braço aberto para sentir o jogador, portanto aqui nada nada normal, se a bola batesse naquela altura para mim não seria penalti a questão é que repara, ele toca no jogador fecha e depois volta a abrir outra vez o braço eu acho que nesta interpretação é difícil, repara, fecha e abre é verdade, ele sente o contacto com o jogador portanto aqui é normal, o futebol é um jogo de contacto e se a bola batesse nesse momento para mim não era penalti a questão é que ele quando baixa o braço também baixa junto do corpo e depois volta a abrir e aí eu acredito que a interpretação repara aqui, aqui ele sente o contacto depois baixa o braço e depois volta a abrir é aqui que me parece que vai ser penalti vamos ver qual a decisão do árbitro deste desafio Sultan Al-Arbi espera apenas pela autorização do árbitro Sultan Al-Arbi que também aqui demora muito tempo está a ver se os jogadores estão hoje na primeira fila para saltar no gol agora sim vai autorizar a cobrança do penalti Ronaldo olha para o juiz da partida vai correr para a bola Cristiano Ronaldo pode fazer a at-trick que já está ao terceiro marca Cristiano Ronaldo 3-0 para o Al-Nasser a at-trick do jogador português pela primeira vez na Liga Saudita e já vão quatro golos marcados depois de na última jornada ter marcado penalti aqui já fez três os três do jogo são do internacional português Cristiano Ronaldo Pois é e a verdade é esta é que já o tínhamos falado várias e várias vezes sobre isto é que uma questão é Ronaldo evoluir naquilo que diz respeito ao seu posicionamento no jogo outra coisa é ter-se esquecido de como fazer balançar as redes pelo lado certo naturalmente e na realidade Ronaldo hoje aqui a destruir por completo o Al-Oeda que até começou bem na partida mas na realidade Ronaldo em ataque à profundidade e em zonas de finalização hoje tem estado absolutamente incrível e o frasco está aberto agora ninguém para o homem a at-trick do Al-Oeda Gerson com Luís Gustavo pela frente dispara contra o corpo de Madu muito boa a recuperação defensiva do Luís Gustavo e agora há espaço é o passo de Garib é para Ronaldo vai para o quarto Ronaldo defende a Atia e está marca Cristiano Ronaldo não foi à primeira foi à segunda defesa incompleta de Atia e volta a faturar Cristiano Ronaldo temos póker em Meca no estádio King Abdul Aziz incrível impressionante aí está o homem a fazer golos como nunca ele não se esqueceu a verdade é esta e já tínhamos referido isto várias vezes neste campeonato a organização defensiva nem sempre é a melhor dos adversários e um jogador como Cristiano Ronaldo que é se não o melhor um dos melhores finalizadores da história do jogo vai encher-se de golos na verdade faltava apenas abrir o catch-up ele surgiu vamos aqui ver uma vez mais é no ataque à profundidade que Ronaldo tem encontrado aqui o seu ourinho porque já é o terceiro golo no ataque à profundidade aqui a defesa acaba por ser incompleta fica ali à mão de semear neste caso ao pé de semear do Ronaldo e que vai semeando muito e na verdade já leva quatro já leva mais do que um golo por jogo são quatro jogos cinco golos e aqui não é só a finalização é o arranque é a forma como deixa para trás dois adversários velocidade de Ronaldo e aí o